Você deve estar vendo uma série de barbaridades sobre mim na TV. Meu adversário me ataca com mentiras só para te confundir e te assustar. Ele faz isso porque está caindo nas pesquisas. Ele sabe que a única chance de ganhar a eleição é se você anular o seu voto. Se você não votar, alguém vai decidir pelo seu futuro. Vamos construir uma cidade diferente, mais humana, mais justa, mais honesta. Vamos ter coragem para mudar. Agora, não é hora do voto nulo, é hora do voto de confiança. Rio de Janeiro, cidade mulher. Que fica esperando um ônibus que não passa. A rua escura. O ponto de ônibus vazio. Toda hora tem que dar uma olhada para o lado. Todo dia, quatro mulheres são estupradas no Rio. Rio, cidade mulher. E negra. Piores salários. Assédio. Racismo. Resistir e se manter firme. São desafios diários. Cidade mulher. Roxo no olho. Marca no braço. O cara puxou meu cabelo. Me empurrou. Ficou se esfregando em mim no ônibus. Rio, cidade mulher. Que pode querer ser mãe. Que pode escolher não ser. Mas que não pode ser maltratada no parto. Cidade mulher. Tem que trabalhar. Mas não encontra creche para deixar as crianças. Rio de Janeiro, cidade mulher. Jornada de trabalho. É tripla. Salário. Três vezes menor que o dos homens. Na cidade mais cara do país. Rio de Janeiro. Cidade mulher. Tem garra, raça. Riso. A gente está em maioria na cidade. E tem que estar na política. Domingo, somos Luciana Boatê. E Marcelo Freixo. Domingo, somos todas 50. É pelos nossos direitos. É pelas nossas vidas. Meu nome é Kelly. Sou cria da Maré. Nasci na Nova Holanda. E tenho um filho, o Gael, de dois anos e seis meses. Parabéns pro Gael. Em 2012 eu decidi que eu queria ter um filho. Mesmo sabendo com todas as dificuldades que eu ia enfrentar nesse sentido de ter um filho relativamente cedo no meio da faculdade. Mas mesmo assim eu topei esse desafio. Aí eu procurei as creches do município, os Eds, né? Nesse processo eu escrevi o Gael em 15 creches. O Gael não conseguiu vaga em nenhuma de primeira. Toda vez que eu busco alguma coisa pro meu filho, eu recebo um não. Toda vez. Pra mim, era muito doloroso ter escrito meu filho em 15 creches, que significava uma qualidade de vida pra gente. E nas 15, ele tá nas últimas posições da lista de espera. E agora? O que que eu faço? Tenho um filho, tenho uma faculdade que eu tenho que terminar. Tenho que trabalhar pra poder garantir o sustento desse filho. Eu não consigo contar com nenhum auxílio básico por parte do poder público. E você faz o quê? A gestão do Freixo, pra mim, ela significa esperança. Quando ele fala de criar o Conselho de Moradores, eu percebo que tem uma tentativa aí, que eu acredito que vai dar muito certo, de realmente ouvir e entender a demanda do local. E não ter esse olhar de fora, dizendo o que aquele local precisa ou não. E eu tô cheia de esperança de governar junto. Que eu acho que é isso, a democracia é isso, se faz governando junto. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia estar aqui pra conversar um pouco sobre educação. Ouvir vocês. Problemas vocês têm enfrentado. Problemas, saídas, soluções. Pensar junto um pouco. Eu tentei 15 creches pro meu filho. Essa creche que eu tô falando, ela era em horário integral. O horário integral dela era de oito às duas. Às duas, duas. Eles chamavam isso de horário integral. De oito às duas. Educação integral, de verdade, não é a quantidade de horas só que a criança fica em sala de aula. Educação integral é você entender aquele aluno como um ser pleno. Como alguém que a educação dele envolve toda a percepção da vida dele. Como desenvolver o bairro, desenvolver, dar condições pras escolas terem acesso a esse material cultural que a cidade oferece? Primeiro, é você pensar a educação por bairro. Segundo, é você pegar a educação e dizer que educação e cultura vão caminhar juntas. Que a escola vai ser um espaço de pensamento, de reflexão, de cultura e de mudança do mundo. A começar pela cidade e pelo bairro. Com relação às crianças com deficiência, mais de 13 mil pessoas com deficiência na rede municipal. Com diversas deficiências. Com diversas, então a gente tá falando de cego, a gente tá falando de surdo, de baixa visão, a gente tá falando de muletante, a gente tá falando de teia, a gente tá falando de deficiente intelectual, de paralisia cerebral. Até que ponto elas estão realmente incluídas na escola. Esse é um debate que a gente tem que encarar de frente. Uma criança com deficiência, quando ela entra na escola, a prefeitura recebe em dobro por essa criança. Isso tem que gerar um investimento dobrado, que não acontece. Então você tem que ter o agente específico, que tem que ter concurso pra isso, que tem que ser chamado, quem já passou no concurso, quem não foi chamado ainda. Todos nós somos favoráveis à educação inclusiva. Nenhuma dúvida disso. A gente quer que tenha educação inclusiva, a gente quer que o aluno que tenha uma deficiência, ele esteja na escola, chamada escola regular. E ao mesmo tempo tem que ter também as escolas especiais. Uma coisa não anula a outra. Investir no educador, e aí eu não tô falando só do professor, né? É uma maneira de você investir na escola, no aluno e na cidade. O que é o plano de cargos e salários? É você criar um plano pra que o professor, quando entre, ele tenha vontade de ficar naquela profissão. Ele sabe que se ele fizer um curso, se ele fizer um mestrado, se ele fizer um doutorado, ele vai ser valorizado, ele vai ganhar mais. Conforme o tempo maior dele na escola, ele vai ser mais valorizado. Por isso que é um plano. Todos têm direito a uma educação plena, integral e de qualidade. É o nosso papel garantir isso. Nossa obrigação. E essa conversa, eu acho que marcou bem esse ponto. Quais são essas demandas e como que a gente vai ter condições com o nosso programa de efetivamente incidir e mudar essa realidade. E olha, eu quero assumir um compromisso com vocês, junto com a Luciana, aqui. Que é um compromisso de devolver alegria pra escola. E a escola seja o lugar pra gente ser feliz. Acho que esse é um compromisso que a gente assume com a cidade, juntos. O que me mobilizou estar aqui foi acreditar. Eu acompanho você há muito tempo. Meu marido também é professor de história. Acompanho há muito mais tempo você. E a gente acredita que a mudança é possível. A gente pode mudar essa realidade. Por isso que eu tô aqui. Os desafios da educação são imensos. Faltam professores, estrutura e creche. Você que é mãe e não consegue vaga pro seu filho, sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. São mais de 40 mil crianças nas filas das creches. Mudar essa realidade é possível. Eu sou professor de história. Ouvi muitos educadores, pais e alunos pra fazer o nosso programa de governo. Nós vamos aumentar o número de vagas nas creches. Fazer com que o horário integral seja de verdade. Com tempo de estudo, cultura e esporte. Nós vamos fazer com que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na escola. Com trabalho e compromisso, é possível, em pouco tempo, fazer com que a cidade do Rio de Janeiro seja uma cidade educadora. Freixo tem propostas possíveis para melhorar a educação. Implantar horário integral de verdade. Com atividades extras de cultura e esporte. Reformar as escolas. Colocar internet, Wi-Fi e ar-condicionado nas salas. A educação não pode ficar presa no século passado. Criar novas vagas de creche, com prioridade para os bairros que mais precisam. Garantir pré-escola para todas as crianças de 4 a 5 anos. A campanha do Freixo continua crescendo por toda a cidade. Chegou a hora da virada. Freixo já esteve em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, Jacarepaguá, Madureira, Alemão, Maré, Pavuna e vamos em frente. Vem com a gente. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, Marcelo Freixo, ele sim me representa. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, é uma cidade muito menos violenta. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, pra tolerância é o amor que alimenta. Diga sim, 50, diga sim, 50. De virada é mais gostosa, é no final que a coisa esquenta. Diga sim, 50, diga sim, 50. Diga sim, 50, diga sim, 50. É a virada, é a virada. Marcelo Freixo, 50. É o Freixo. É o Freixo, é o Freixo, é o Freixo. Para o Rio não ficar nas mãos dos poderosos que sempre mandaram na cidade, a campanha do Freixo depende da ajuda de pessoas como você. Acesse eufinancio.marcelofreixo.com.br e faça sua doação de qualquer valor. Melhorar a sua vida é possível. Freixo 50. 50?